Eles estão se preparando há meses para participar do campeonato internacional de jiu-jitsu que será realizado nos dias 28 e 29 deste mês. Sabem que não será nada fácil, pois há competidores de todo o mundo. Primeiramente a prática, para mim era só um hobby, mas pela quantidade de tempo que já vim treinando agora foi cada vez agradando mais e estou aí participando dos campeonatos. Délio vai competir na categoria faixa roxa pesado. Por ser sua primeira vez na competição, está ansioso e espera representar bem o município de Jiparaná. Eu já participei de algumas outras competições, mas aqui só a nível do estado e é a primeira vez que nós vamos participar a um nível já nacional. Wanderlei Rodrigues participará da competição pela sétima vez. Ele acumula medalhas de bronze, prata e ouro e espera mais uma vez garantir o primeiro lugar. A expectativa é boa, a gente vem treinando. Estava um tempo que eu estava parado de competição, que é a última vez que eu fui medalha de ouro em 2013 e agora esse ano tivemos uma oportunidade com o apoio dos amigos e dos alunos e vamos lá de novo representar a Jiparaná nessa competição importante no Brasil. Wanderlei conhece bem o perfil dos competidores, por isso tem suado bastante o kimono nos treinos de preparação. A gente já sabe como é a competição, então já vem treinando aí, já a mesa aí preparando para chegar lá bem na competição.